Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é domingo, hoje nós vamos pra uma igreja, o Zé Zé pregar num culto à noite e eu vou começar a gravar agora. Agora, nesse momento, vou fazer um bolo e depois vamos começar a nos arrumar. Eu já engomei as roupas todas no dia que eu arrumei o guarda-roupa e hoje eu engomei o palito do Zé Zé Zé, então não vou mostrar no vlog, já tá tudo organizado. Eu organizei cedo de manhã e também já lavei fralda do Luíde e o bag estendeu pra mim. E vamos agora fazer o bolo. Bora, cuida! Já deixa o teu joinha abençoado e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Bora lá, vou compartilhar um pouquinho de como é o nosso preparativo pra ir pra igreja. Todo mundo se arrumando, tem que começar a se arrumar cedo pra poder não se atrasar. Vamos, cuida! Vamos fazer o bolo. Vou usar a minha tapaué grandona. A minha mãe tem uma tapaué que é maravilhosa, que eu tô precisando de uma. Porque essa minha aqui, ela é boa, mas ela não é tão funda. A que a minha mãe tem, ela é mais funda. Dá pra mexer o bolo melhor. Essa aqui eu gosto de fazer tortinha nela. Então é uma curiosidade, né? Porque a tortinha, a minha mão fica mais próxima. E o bolo, como a gente mexe, quanto maior a vasilha, melhor é pra mexer o bolo. Eu vou usar essa farinha aqui. Eu gosto mais da outra. A Dona Maria, mas o Zaias comprou essa. A receita do bolo é simples. São duas xícaras de farinha de trigo. Duas xícaras de açúcar. Uma xícara de óleo. Uma xícara de leite. E... Sol. Vamos lá. Ah, e três ovos. Pronto, três ovos. Agora vamos pra receita. Cuida! Música Tchau, tchau. Já mexi a massa, ó. Mexi na mão mesmo. Eu quase não tô usando a minha batedeira. Porque eu uso ela mais pra fazer o café cremoso. Nunca mais eu fiz. Aí eu vou colocar aqui dentro chocolate, ó. Esse chocolate aqui, da garoto, pra ficar um bolo de chocolate. Essa receitinha aqui é a que eu sempre faço em todos os meus bolos. O que eu faço de diferente é quando eu boto a cenoura, ou quando eu boto a banana. Mas a massa do bolo é sempre essa. Sempre essa aqui, bem básica. Que fica o bolo bem fofinho. E os ingredientes é o que eu sempre tenho em casa. O bolo tá pronto. E o brigadeiro, quem fez foi a Isabela. Eu nem filmei. Mas foi ela que fez. Pense no brigadeiro lindo. Olha aí, ó. Depois da mão quase queimada. Tem que gravar essa receita aqui sozinha. A Isabela fazendo brigadeiro. Já cortei o bolo. Agora eu vou colocar o brigadeiro em cima. Ficou bem grossinho. Mas eu fiquei um par de tempo, viu, gente? Ela ficou um par de tempo mexendo. Tem um bebê aqui com as mãos, ó. Deixa eu botar. Eita. Vai, uma colher, pega a colher. Vai. Vai. Eita, que coisa linda. Profissional, brigadeiro. Eu fiz... Eu fiz... Já eu vou mostrar, que eu vou ajudar ela. Se tivesse um espápula, era melhor, né? Vai, peraí. Bolo ficou pronto. Bolo de aniversário. O Luiz foi tacar os beiços aqui. Queimou os beiços. Vamos comer agora. Luz na igreja. Cadê a luz? Cadê a luz, minha senhora, né? Cadê o quê? Tem luz, não. Só meus dentes. Luiz, pisca, pisca. Cadê a tua luz? Luiz, pisca, pisca. Luiz, pisca, pisca. Luiz, pisca, pisca. Tá aqui, Luiz. Luiz, bateu o pé. Eu vou ligar o flash. Chegamos na igreja. Usaia dizendo que eu estava atrasada. Não deixou me maquiar. Me maquiei correndo. Nem gravei no vlog. Nós chegamos cedo. Não. Tudo fechado. O culto tá é longe de começar e nós viemos na carreira. Né, Luiz? Gaiato. Satisfeita, amor? Tá ótimo. Chegou cedo, né? É bom chegar antecipado, né? Porque chegar atrasado, né? Chegar antecipado não perde nada, né? Se adianta. Pronto. Quase que eu perco meu juiz pra me arrumar correndo. Era bom ter chegado na hora. Com uma dor de barriga, mas nós chegamos na hora. Mas nós chegamos. Aleluia! Aleluia! Não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus É raiz que não conheceu as escrituras Nem o poder de Deus Nós estamos em um seminário, um simpósio No qual está falando É um grupo evangelista Mas nós vamos abordar esse lado A importância da escola dominical Deixa eu lembrar Glória a Deus Irmãos, mas eu só vou aprender a bíblia Na escola dominical? Não, irmãos Mas na escola dominical você vai ter um ensino mais aprofundado Você vai ter pessoas, professores Obreiros, obreiras preparados Para dar ali o alicerce do início da tua caminhada cristã E a partir dali você vai ser alimentado A partir dali você vai ter um crescimento Você vai ter uma visão mais apurada Do que é a palavra do Evangelho Porque muitas vezes nós A gente vem para o culto E Presta atenção numa palavra Uma salvação Um novo ano E muitas vezes é uma palavra Que não é muito aprofundada Não é uma palavra que não é muito Lá na raiz E por meio que a gente não tem aquela palavra Mas quando a gente passa, irmãos Entender A serenidade, irmãos E o aprendizado da bíblia Na escola dominical, irmãos A nossa visão De a mulher miúda Aí, irmão, você chegou, irmão Olha aqui por dia Vem aquela comunhão Vem aquela adoração Vem aquele momento ali, irmãos Aleluia Um novo livro Aí pega a pessoa, chega Aí chega em casa No domingo, uma hora da tarde Mas a revista da escola dominical Falou sobre Samuel 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 Falou também sobre Ali Por que Samuel Ela fica de ali E por que Samuel Ficou ali Num galho de ali Dos filhos Ela quer o local, irmãos Ela quer o local Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Já para encerrar, irmãos Por gentileza Vamos provar Porque é Mateus 7, 24 Falou Mateus 7, 24 Pois, ele escuta estas minhas palavras e as pratica Assemelhado-ei ao homem prudente Que edificou a sua casa sobre a rocha Oi E aí A nossa vinda A nossa vinda A nossa vinda A nossa casa esquemunada Sabia A gente vai descer A nossa vinda A nossa vinda Bara O Assemen A nossa vinda Amém. 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 É o Nené? Nenê da mamãe. Nenê da mamãe. Nenê da mamãe. Eu vou ficar com voce no braço. Como tá grandão, mamãe. Como tá grandão, né? É tão grandão. É tão grandão. É um menino, mamãe. É um menino. É um menino, mamãe. Vai comer milho cru. Hoje o almoço é milho. Tá almoçando milho? Milho cru. Tá cru. A mãe vai cozinhar, viu? Tá bom? Certo? Vou cozinhar, viu? Tá com medo, tá certo? Ai, meu Deus. Olha só que nós ganhamos massa de bolo. A gente foi lá na casa da minha mãe. Aí ela deu pra gente essas três massas. Tem chocolate. A família aqui nem gosta de bolo, né? Aí tem laranja. Laranja. E outro de laranja. Dois de laranja. E um de chocolate. A Belinha foi buscar uma coisa que ela ganhou. Vou mostrar. Olha só que a Belinha ganhou. Um acordeão. Uma sonfona. É. Agora lá vem ele. Lá vem ele. Vai tocar? Vai. Vou mostrar. Vou mostrar. Calma. Vai. Segura a caixa. Olha só que a Belinha ganhou. Peraí, a Belinha pegar. Alguém aqui quer. A Belinha pegar. Vai, Belinha. Cuidado. Cuidado. Ajeitar. Vai. Vai. Eita, 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 eita. Apareci pra finalizar o vlog Eu comecei ontem Antes da gente ir pra igreja E eu não consegui gravar muito Porque foi muita correria Porque a gente não sabe o endereço da igreja Aí tinha que ir cedo Como nós fomos Foi muita correria Então eu não consegui mostrar muita coisa do dia Eu me maquiando O culto foi uma benção A gente foi pra igreja De um casal que a gente conheceu No Maranguap E agora eles são pastores de uma igreja Em Fortaleza Aí a gente foi pro culto Foi um simpósio da escola dominical Foi Três dias, foi dois dias Foi sábado e domingo E o tema era Sobre a escola dominical A importância da escola dominical Foi uma benção Foi uma benção E quando terminou o culto Voltamos pra casa Já era bem tarde E hoje já lavei louço Já acordei bem mais cedo Eu tô querendo mudar um pouco Minha rotina Porque eu tava dormindo muito tarde E acordando muito tarde E eu acordava indisposta Tem que acordar cedo Tem que fazer as coisas E quando eu durmo muito tarde Porque assim Eu gosto de escrever Gosto de ler Só que eu preciso adaptar isso pra de manhã Porque se eu fizer isso à noite Eu durmo muito tarde E consequentemente acordo mais tarde Então eu tô trocando meu horário Dormir no horário certo E acordar mais cedo Hoje eu acordei E era seis horas Eu acho bem cedo Já fiz várias coisas Mas na casa tá uma bagunça Vou estar aqui chorando Então eu vou finalizar esse vlog aqui A Belinha ganhou uma sanfona Nós fomos lá na minha mãe Oh meu Deus Dá Belinha pra ele segurar Dá pra ele segurar Só pra ele segurar Cadê o carrinho dele? Tá chorando O carro vem cá Mamãe Vem cá Vem Vem na tia Provinho Meu Deus Tô chorando Vamos Vamos aqui Vamos aqui Bora aqui Bora Olha o violão dele Dá o violão dele Vai afinar Vem Quer não? O Id não quer conversa Vou finalizar o vlog Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Lembrei de uma coisa que aconteceu Saúde Que aconteceu ontem no culto Que eu queria contar pra você Quando a gente saiu do culto Terminou o culto Eu já tinha finalizado o vlog Mas eu lembrei que eu precisava contar A gente Deixa eu virar aqui Eu fico incomodada com a bagunça Roupa pra engomar Roupa pra lavar A gente saiu do culto Aí ficamos conversando E tinha uma irmã lá A irmã Zezinha É uma senhora E essa senhora Ela ficou com a gente até o final Que ela foi com os pastores Pra igreja Aí ela tirou da bíblia Uma coisa e deu pro Isaías Eu não sabia o que era Mas eu vi ela dando uma coisa pro Isaías Só que eu senti Eu não vi o que era Mas eu imaginei o que seria Aí quando a gente chegou Foi chegando em casa Eu perguntei pra ele Amor Aquela irmã te deu um lenço Não foi? Aí ele Foi Aí quando ele tirou do bolso Era um lenço Eu achei assim Tão bonito Como é que eu posso dizer? Eu achei bonito O gesto Sabe? A gente sentiu Como se fosse Agradecendo Assim O gesto de gratidão Ela tirou o lenço Da bíblia dela E deu pro Isaías E assim Tocou muita gente Porque Às vezes Um Pera Belinha Às vezes Um muito obrigado Ele não é dito Em palavras Mas ele é dito Em atitudes Que fique o exemplo Pra nós Que nós possamos Agradecer Que nós possamos Ser gratos Nas minhas coisas Sabe? A irmã Zezinha Ela nos ensinou Uma lição muito grande Que a gratidão Ela não precisa ser dita Com palavras Só com palavras Mas que seja Demonstrada Ela Foi Foi um gesto De gratidão Ela dá aquele lenço Pro Isaías Nós nos sentimos Muito abençoados Em pegar naquele lencinho Tá dentro da bíblia Do Isaías Senão eu ia mostrar Aqui no vídeo Eu mostro No outro vlog Tá bom? Depois eu mostro O lencinho Foi um lencinho Assim O que importa Não é o valor Tá aí? Tá aqui Tá aqui Tava aqui em cima Da mesinha O que importa Não é o valor Não é Não é o preço Pronto O que importa Não é o preço É o valor Que a gente dá Pras pessoas Que nós possamos Não só falar Mas agir Com gratidão Agora eu vou finalizar Que o Luiz vai chorar de novo Deus te abençoe Cuida Deixa o teu joinha Abençoado Até o próximo vídeo A gente se vê Aqui nesse mesmo canal